Todas as unidades, venham pra cá. E quando eu era menino, eu via a polícia atirar nos meus pais. Eu prometi pra mim mesmo que eu não iria parar até vingar eles. Essa escolha me trouxe pro MK. É um banco. Isso não é bom. Calma. Pera, desse lado. No chão, porra! Todo mundo no chão! O edifício está todo cercado. Entregue seu azar e saia com as mãos na cabeça. Só tem duas maneiras de sair. Preso ou morto. Senhoras e senhores, isso aqui não é um assalto. Então fiquem calmos e vão voltar pra casa. Vocês são todos iguais. São todos criminosos. Se nossas vidas não valem nada, então talvez... possamos negociar por uma vida que vale tudo. Me diz, o que é que você quer? Queremos a libertação imediata de Nelson Mandela. Você tem uma hora, comandante! O que você tá tentando fazer aqui é impossível. Um homem disse uma vez, sempre parece impossível. Até conseguirem. Tá fazendo isso por quê? Você vai provar o quê com isso? Enquanto um de nós estiver acorrentado, nenhum de nós estará livre. Mas e se transformarmos num movimento? Sem se render. Sem recuar. Liberta em Nelson Mandela! Você pode se esconder atrás da sua história. Usar seu privilégio e seu dinheiro. Mas você não pode fugir de quem você é de verdade. Seu tempo acabou! Essa é a sua última cena. Não atirem! Repetindo, não atirem! General, ele está na mira! Qual é o preço da liberdade? Não faço a menor ideia. Qualquer coisa.